Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A nossa conversa hoje é com o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, líder do PSB também, sobre uma proposta de emenda à Constituição que ele apresentou para acabar com a reeleição para os cargos no Executivo. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, pelo respeito que tem por ti, pelo público, os únicos patrões da TV Senado e esse espaço é sempre precioso. Eu prefiro dar entrevista aqui do que no Jornal Nacional, porque aqui eu tenho tempo para falar o que eu penso. Então vamos lá, senador. Por que acabar com a reeleição? Quando você tem direito à reeleição, você já começa no primeiro dia do seu mandato a pensar em oito anos, a agir em oito anos e esquece de priorizar uma boa gestão. A minha proposta, porque alguns não estão interpretando bem, que é histórica neste Senado Federal e aqui no Congresso, se ela for aprovada, e para mim ela será, é o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes, porém aumentando o mandato de quatro para cinco anos, para mim um tempo suficiente, Carla Benevides, para você sair bem, sair com um ótimo mandato e depois você não pode ser reeleito, mas lá na frente, depois de cinco anos, você pode voltar. Nada impede. Só a reeleição, que ela é proibida, ela é impedida. É assim que eu vejo e penso que muitos hoje vão concordar. Aqueles que pensam em chegar à presidência da República, como um Geraldo Alckmin, como uma Simone Tebbit, os dois são meus amigos, concordam com o fim da reeleição do Executivo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, penso que se ele quiser voltar, ele vai ter que aceitar essa nova regra, que é o fim da reeleição, e o próprio presidente Lula também há de entender que essa proposta é honesta. Ou seja, o fim da reeleição, Carla, para concluir e não ser longo, não é agora, é a partir de 2030. Até porque não pode. O Lula foi eleito antes dessa proposta entrar agora finalmente para ser discutida, com a palavra dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, que vai colocar na CCJ e depois já vamos para o plenário. O senhor acha que uma disputa eleitoral favorece quem está no poder? Totalmente. O único presidente que perdeu a eleição tendo a máquina na mão foi o presidente Jair Bolsonaro, que ele perdeu para ele mesmo. Com toda a popularidade dele, ele sempre acionava a boca e não ligava o cérebro, era uma bobagem por dia, ele foi perdendo o voto, porque ele tinha, com certeza, uns 65% dos votos. Para mim, ele perdeu 16% dos votos nos últimos meses, e especialmente no enfrentamento da pandemia. E aí o Lula ganhou a eleição de presente. Assim como o Lula entregou a eleição para o Bolsonaro em 2018, dessa vez o Bolsonaro entregou ao Lula. O senhor apresentou essa proposta em 2020, um ano eleitoral. O que motivou o senhor? Não foi ano eleitoral que me motivou. Eu, já em 2019, procurei o presidente da CCJ, na época, conversei com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e eles pediram, Cajuru, espera mais um pouco, não é hora. Se fosse um motivo político, eu teria procurado essas pessoas, a CCJ e o presidente do Senado, em 2020, correto? Eu procurei com três meses de mandato, 2019, porque eu era vereador em Goiânia, e eu já falava na tribuna sobre o fim da reeleição no Executivo, e depois vamos discutir o fim da reeleição também no Legislativo. O Brasil não aceita mais mandatos de 40 anos para deputados, para senadores, porque vira um emprego, vira uma profissão. É preciso ter a alternância para dar chance a tanta gente jovem no país que está aí se desenvolvendo como universitário, mas que pensa em entrar na política com boas intenções. Perfeito? Já foi-se o tempo, Carla Benevides, que lá atrás se dizia que um homem de bem, ele não entra na política. Ele entra, sim, para ele mostrar que ele pode fazer a diferença. Eu, graças a Deus, queiram ou não, eu sou esse exemplo. Eu entrei e até agora tenho um legado intocável e retocável, e vou continuar assim e sair deixando esse legado. Como que o senhor espera adesão a essa proposta? Você acha que vai conseguir apoio suficiente para aprová-la aqui, sem mexer muito nesse texto, senador? Bom, boa pergunta, Carla. Eu conversei com a maioria dos bolsonaristas aqui no Senado Federal. Comecei pelo Mourão, depois fui conversando, conversando, e obtive a maioria absoluta. Nenhum deles falou, Cajuru, eu sou contra. Porque o Mourão é muito sincero. Quando ele é contra, ele, antes de falar que é contra, ele te avisa. Cajuru, eu vou ser contra esse seu pedido, esse seu requerimento, esse seu projeto. Portanto, na oposição, nós teremos maioria absoluta de apoio. Na situação, eu procurei o partido maior, o MDB, o líder dele, o Eduardo Braga. Ele concordou 100% e falou, Cajuru, se você quiser, me indique para ser o relator. Eu já o indiquei na última reunião dos líderes que eu faço parte. Ele deseja ser. O presidente Rodrigo Pacheco falou, Cajuru, vamos apresentar o nome dele, então, na CCJ, para o presidente Davi Alcolumbre, já colocar em pauta até o mês de abril. É isso que eu espero. Obrigado. 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 Obrigado.